Olá, você de casa que nos acompanha pela TVL e a partir desse momento também pela Rádio Aérea. Está começando agora mais uma edição do programa Fala Deputado, o espaço que abre espaço para os parlamentares se manifestarem sobre as suas medidas adotadas aqui na Assembleia Legislativa, sobre as ações propostas em prol dos catarinenses, os projetos discutidos e assuntos que dizem respeito à realidade do povo de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Fernando Coruja do PMDB, ele que tem sido um dos grandes incentivadores e tem trazido à discussão um assunto que é tabu ainda hoje, mas que hoje a gente vai conversar com bastante seriedade. Tudo bem, deputado? Prazer em tê-lo aqui conosco. Deputado, o assunto que traz hoje aqui é setembro amarelo. Para quem não está acompanhando a programação da TVL e a mobilização que está acontecendo em Santa Catarina, um momento para a gente pensar, discutir e falar sobre suicídio. Problema já de saúde. O suicídio é um programa de saúde importante no Brasil e no mundo. É uma da causa muito frequente de morte entre jovens. Além de ser um problema de saúde, é um problema evidentemente filosófico, é uma discussão muito grande a respeito do assunto. E é preciso chamar a atenção do problema, e esse é o motivo dessa proposição de sistema amarelo, porque no suicídio a maioria dos programas são sanáveis, do ponto de vista do tratamento médico ou psicoterapico. Muitas vezes, pela falta de compreensão, de atenção, da percepção de que uma pessoa está deprimida, a família não percebe, os amigos não percebem, e você tem solução para o caso, então é preciso chamar a atenção para este problema. E é um problema que tem se tornado cada vez mais recorrente pelos noticiários, não é, deputado? O suicídio, a destruição, a autodestruição da vida é um problema evidentemente histórico. Do ponto de vista filosófico, inclusive, alguns autores, eu lembro aqui, o Alberto Camus, escreveu um texto famoso chamado Mito de Sísifo, onde ele fala da vida e do absurdo da vida. O Mito de Sísifo é aquele sujeito que o Sísifo é aquele que carregava uma pedra, levava até o topo do monte e ele caía de novo. Todo dia ele tinha que carregar pedra. E ele falava, então, que nesse absurdo da vida era muito comum que as pessoas procurassem acabar com a vida. Ele dizia assim, o principal problema da filosofia é discutir o suicídio, falava o Camus, do ponto de vista filosófico. E, a partir de, principalmente do século XIX, começou a ter uma percepção também do ponto de vista químico, que o suicídio está muito ligado, fundamentalmente, à depressão e à questão química do cérebro. E muitas pesquisas começaram a demonstrar que, pela alteração da química do cérebro, você é capaz de fazer com que uma pessoa que tem uma tendência para o suicídio não o faça, ele melhore da depressão. Então, a depressão é a principal causa do suicídio. Presume-se que talvez 90% dos problemas possam ser tratados dessa forma. Também essa questão da morte, de maneira geral, hoje é muito discutida, porque, até do ponto de vista legislativo, existem outros problemas, que passam pela eutanásia, a morte assistida, e, no caso do suicídio, pelo suicídio assistido. E é regulado em alguns países, é regulado nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem quatro ou cinco estados em que o suicídio é permitido, é permitido, porque se você vá, você escolha morrer, e você procure lá alguém para fazê-lo. E o que é uma discussão também, do ponto de vista filosófico, vamos permitir que as pessoas se suicidem? A maioria das pessoas, principalmente os psiquiatras, eles têm uma compreensão de que muitos são a favor, inclusive da eutanásia, da ortanásia, mas acho que o suicídio não deveria ser permitido, porque é um problema que tem solução daquela decisão, às vezes é uma decisão temporária. O suicídio escolhe morrer, mas se ele fosse tratado, ele poderia melhorar e não achar a vida, como dizem os existencialistas, o caminho e os outros, tão absurda, achar uma finalidade para a vida. E hoje são várias as possibilidades de tratamento, não é, deutado? São várias. O tratamento é embasado em psicoterapia, a psicoterapia se fortaleceu muito com o Freud, e a psicanálise, com a descoberta do inconsciente. Hoje a psicanálise se fragilizou muito como maneira de tratamento e está muito em voga, eu chamo a psicologia cognitivo-comportamental, que é a mudança rápida, com poucas sessões. Funciona. Funcionam os remédios. Os remédios antidepressivos têm avançado muito. No começo do século passado haviam poucos antidepressivos, hoje tem muitos antidepressivos que funcionam bem, com poucos efeitos colaterais. Existem tratamentos alternativos muito eficientes. Um que foi estigmatizado como sendo muito negativo, mas que funciona muito bem em depressões importantes, é o eletrochoque. Foi estigmatizado por muitos momentos na literatura, no cinema. É um filme, o Estranho do Ninho, muita gente deve ter assistido, que era com... Agora esqueci o ator, mas era num hospital psiquiátrico, aborda o assunto, mas é um tratamento eficaz. Existem outros tratamentos também contemporâneos que passam por mexer com o cérebro por outros mecanismos externos. E até para chamar a atenção, para essas várias possibilidades de tratamento que existem hoje, e para a possibilidade de que a pessoa peça ajuda, e também a possibilidade de que ela receba ajuda, mesmo que não a peça, a Associação Catarinense de Psiquiatria vem fortalecendo as ações no que diz respeito a discutir essa questão, e a Assembleia Legislativa, mais uma vez, se torna parceira nesse debate. A Assembleia tem muitas atividades, inclusive muitas semanas. No Brasil também se cria muito isso, muitas semanas, muitos meses, determinadas cores, para chamar a atenção do programa. Porque os problemas, eles entram na ordem do dia, os problemas que estão na ordem do dia não são, às vezes, os mais importantes da população. Quem coloca na ordem do dia muito é a imprensa. A imprensa coloca um problema na ordem do dia. Aquilo fica tomando. Os problemas reais, muitas vezes, eles não vão para a pauta. Os problemas importantes, que poderiam modificar a situação da sociedade. Este é um. Que é tabu. É um problema importante, mas ele não é... É tabu e não é debatido. As pessoas... E você tem que... Na atividade médica, você tem que debater muito isso. A questão da morte. Porque é a preparação para a morte. A maneira que você encara como é que você... Que a vida é efêmera, que vai ter um fim. Você precisa encarar isso. Há um pico também de suicídio na velhice. Porque chega na época da velhice, a pessoa tem muita desesperança. Muitas vezes, ela quer morrer. Não há abordagem boa da família, da sociedade, sobre a questão. E muitas pessoas procuram o suicídio. No velho, como é que se manifesta a depressão? O que é um equívoco muito comum das famílias. Normalmente, quando o chefe de estudar... No começo, quando ele está entrando em depressão, ele fica, às vezes, meio irritado. Fica brabo e tal. E quando ele está bem deprimido, a pessoa mais velha, ele não reage a nada. Ele não tem a prazer a nada. Mas a pessoa já está melhorando. Não está mais confuso, está quieto e tal. Quando, na verdade, é um sinal de um problema menor. É, um sinal. Na velhice, o principal som de depressão é a chamada anedonia. É a pessoa não ter prazer em nada. Você tem que perguntar se a pessoa tem prazer em alguma coisa. A pessoa não tem mais prazer em nada. E ela quer morrer. Às vezes, o remédio pode ajudar. É claro que essa discussão é muito mais complexa. Nem sempre a maioria dos suicídios são deprimidos. Muitas vezes, não o são. Às vezes, pode ser uma opção filosófica. Aí vem o debate suicídio assistido em algumas situações. Mas eu diria que são a minoria dos casos. A maioria das pessoas que se suicidam são por problemas que as pessoas têm ou que acham que têm. O senhor trouxe aqui anteriormente um dado importante de que estima-se que pelo menos 90% dos casos que nós temos registrados poderiam ser evitados. E é nesse sentido justamente que a Assembleia Legislativa lança esse alerta com uma série de atividades. Isso que pode ser evitado. Porque o sujeito que está deprimido não vê saída em nada. Não tem mais saída. Ele não encontra a solução para os problemas dele. Então, a única solução é a morte. Às vezes, ele não tem coragem para a suicídio força e acaba se suicidando. É uma linha TN também, né? É uma linha TN. Você, para o suicídio, muitas vezes, ele começa a... Normalmente, ele começa a fazer um plano, né? E aí, aí tem um risco maior. E as pessoas têm que estar atentas. Pessoa deprimida, você tem que estar atento em conversar. Porque o sujeito, ele não vê saída para nada. Ele leva o problema com ele. É como que o problema, ele acha que está no mundo, muitas vezes, mas... É a importância dos familiares e dos amigos prestarem atenção. De procurar atenção. No setor de saúde, sempre tem que ter o chamado screening. Você tem que procurar. Ele vai lá, queixa de uma dor qualquer, mas você tem que procurar o que está oculto ali. Muitas vezes, é uma pessoa deprimida. Então, tem que chamar a atenção ao problema da sociedade, de todo mundo, do serviço de saúde também. Os médicos também não têm muito preparo, de maneira geral, para lidar com a questão. Principalmente os clínicos, não tem muito... Não há um tratamento adequado dessa questão, exatamente porque é tabu refletir sobre o problema de debater, de ensino nas universidades. Então, o senhor falou agora há pouco que muitas vezes a imprensa coloca alguns temas na pauta que talvez não fossem os mais importantes naquele momento e esquece outros que são importantes como a questão do suicídio, por exemplo. Mas o senhor acha que a pauta do Legislativo, a ação da Assembleia Legislativa pode lançar luz sobre esse tema e ajudar a encaminhar uma solução nesse sentido? A Assembleia faz. Esse é um tema que se chama a atenção. mas é que os temas que a sociedade discute muitas vezes você pega assim um tema morreu o Michael Jackson e aquele tema fica um mês debatendo. O que interesse tem para a sociedade brasileira se o Michael Jackson morreu naquele tema ocupa um mês tratando o assunto. Os temas reais que são da sociedade eles não... porque às vezes não interessam assim, as próprias pessoas fogem dele. Então é muito difícil você Assembleia pautar a mídia, né? Só pauta pelo escândalo. Mas chama a atenção para esse problema, né? É, chama a atenção pelo problema. Mas a política só pauta pelo escândalo, não pauta por outras coisas. A gente procura, é claro, dar atenção para o problema, chamar, debater. Às vezes o debate interno ajuda. Tudo vai somando, né? Agora, colocar o tema assim na grande imprensa é claro que é difícil. Eventualmente sair um programa de uma rede nacional lá, discute um programa de uma hora, depois passa um ano, chama de novo, aquilo não... tem pouco impacto. Mas é sempre importante você procurar debater. Acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Até no sentido de sensibilizar a população para tocar nesse assunto, para tratar disso e para discutir isso no ambiente familiar também, né? É, precisa discutir. o tema é um... A morte é um tema tabu. Independente de ser por suicídio ou por causas naturais, né? A morte já é um tema tabu. E a morte é uma certeza, né? Por isso que o único tema talvez valha a pena filosofar que a gente diz o caminho porque é um problema real, né? Você... É o medo da morte, a situação da morte, como ela impacta nas pessoas, como impacta na família. E você... O suicídio, que é uma forma de você mesmo tirar a tua vida, tem um impacto muito maior. Já era culpa, né? Todo mundo fica culpado em volta. Sempre que alguém morre, as pessoas se sentem de uma forma culpadas. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu devia ter feito? Às vezes a pessoa não tem culpa nenhuma, mas ela se sente culpada. Quando há um caso de suicídio, a culpa é maior. A culpa é maior nos familiares. E isso tem consequências. Claro que é bom lembrar também que o suicídio tem um componente genético muito importante, porque está ligado a algumas doenças, né? transtorno bipolar e outras doenças que têm um componente genético forte. Então, muitas vezes, esses problemas são familiares. Você pode prestar atenção, consegue perceber, que fazer uma avaliação assim... E identificar o problema antes que ele se estabeleça. Deputado, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Aproveitando esse espaço aqui que a gente está colocando um tema tão importante em discussão, sua mensagem para os catarinenses no sentido de encarar esse problema de frente, de colocá-lo na mesa de debates e de tentar sensibilizar a população de uma forma geral. Esses temas tabus como a morte, nós temos que discutir. Temos que trazer para a mesa. Temos que trazer para a mesa, porque, na medida em que você traz eles para a mesa, o debate vai ficando mais claro. E são problemas reais, importantes, e precisam ser debatidos. Então, chamar para o diálogo, debater, procurar soluções é o melhor caminho. Nós podemos, evidentemente, nessa questão do suicídio, atender melhor a população, diminuir esse número alto de suicídios que tem no Brasil. O Brasil não é um país que tem tantos suicídios incorporados com o resto do mundo. Os países nórdicos têm mais, onde tem muito sol. A Grécia é o país que tem menos suicídios no mundo. Me parece, estatisticamente, lá tem muito sol e tal. As regiões mais ensolaradas têm menos suicídios. A depressão dá muito também em função do frio, do inverno, mas é preciso debater a questão. É importante a gente colocar isso na mesa e não fechar os olhos para essa realidade, né, deputado? Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes, viu? Obrigado. A você aí de casa, obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri